Ei, que que foi, garotinha? Perdeu alguma coisa aqui? Não, nada. Eu vou tomar banho. Você ia tomar banho, princesinha. Porque eu vou primeiro. Licença. Como ficou bonita, senhora. Com licença. Não, Manuela tem razão. Você tá linda, mãe. Obrigada, meu amor. Gostaria de ser lembrada, sim. Por que você disse isso, mamãe? Você está indo viajar? Sim, meu amor. Em uma longa viagem. Vem. Você vai pra onde, mamãe? Pra um lugar bonito. Você vai de avião, é? Eu acho que... é hora de deixarmos a mamãe descansar um pouquinho, tá bem? Bem, bem, meu amor. Isso. Assim. Eu quero que nunca, nunca, se esqueçam que eu amo vocês com toda a minha alma. e que vocês, sete... oito... fizeram de mim a mulher mais feliz do universo. A gente também ama você, mãezinha. E muito, mãezinha. Aconteça o que acontecer. Sempre, sempre vou estar perto de vocês. cada vez que precisarem... olhem pra aquele quadro. Eu farei tudo, tudo o que for preciso... para ajudá-los. Porque o meu último... o meu único desejo... é que vocês, meus filhos... tenham uma vida... feliz. teremos por você, mãe. Mas o que está acontecendo realmente, mãe? Luz, Alex, Guili. Eu preciso muito de vocês. Me ajudem a fazer minha mala. Por favor, coloquem uma foto de cada um... e uma daquelas cartinhas maravilhosas... que vocês sabem fazer. Entendido? E anotado! Eu amo vocês. Muito. Muito. Vamos. Vamos. Filhos, eu preciso que vocês sejam... um apoio para os seus irmãos. Tá? Tá, mamãe. Tá. Tá. Sebaixa. Os seus irmãos mais velhos já sabem. Mas... Você vai morrer, mamãe. Filho. Foi mal aí, majestade. Mas acabei com a água quente. Não tem problema. Xiii, espera aí. Espera. Tá olhando o quê, hein? Nada, nada. O que? O que foi? Pode entrar, princesa. O que foi? Porque... O que foi? O que foi? O que foi? O que foi? Música Mamãe, mamãe, que saudade de você. Mamãe, mamãe, que saudade de você. Mamãe, mamãe, que saudade de você.